Pessoal, olha o que a gente se deparou aqui. Essa Mercedes é uma SL300, ou 300 SL. Os caras reformaram ela. Tá aqui inteirinha. Tô tentando achar um buraquinho pra mostrar melhor. Dá uma olhada. Lembra? Sabe a SLS? Que a gente já conhece. Olha esse interior que o pessoal fez. Eles deram uma modernizada no interior. Olha a cor dela. Olha as rodas. Olha o estilo de abertura de porta. Eu acho que esse aqui é um dos carros que tá mais fazendo sucesso aqui. Dá uma olhadinha no motor dela. Não tem informação aqui, mas com certeza tem alguma coisa aí. Olha o jeito que abre o capô. Olha a frente desse carro. Dá uma olhada. Dá só uma olhadinha. Nossa, eu tô pirando nesse carro. Imagina você pegar um carro antigo e dirigir ele, mas ele é novo. Essa acho que é a definição mais legal. E nunca ninguém vai ter um carro igual o seu.